É sério isso cara, é o que ele me mandou aqui Obrigado, tá tudo com isso Amigo, vai fazer um favorzinho pra mim? Eu não consigo ler sem óculos, eu deixei no carro Não tem como ler essa mensagem que meu médico mandou pra mim, cara? Eu não sabia que eu tava precisando de gente pra fazer Então tomou, tá com proporção de que tá maior Tomou? É, do exame que tu fez Do exame que tu fiz? Foi Mas como assim? Foi o que teu médico tá falando aí É sério, é? Uhum Mas é alguma coisa grave? É, tem que ligar pra ele Ligar pra ele, é? É Tá? Obrigado Beleza Opa Boa tarde, amigo Rapaz, eu não consigo ler sem óculos, cara Eu deixei o óculos dentro do carro ali, cara O rapaz vai vir me buscar ainda ali O médico meu mandou uma mensagem aqui Você tem que dar uma lida pra mim pra ver o que foi que ele mandou? Que é urgente, eu não consigo ler que ele tá muito pequeno Que é urgente Que é urgente Ó, boa tarde Ander Moço, infelizmente tenho uma má notícia pra você, amigo Estou lhe mandando o número de um amigo meu psicológico, psicólogo E mandei seu número pra ele Seus exames não foram... isso Seus exames não foram bem, infelizmente estou fora do estado Não tenho como lidar, se não, antecipesalmente Seu tumor, tumor, proporções difíceis Ele está lhe matando, talvez tenha pouco mais de um mês de vida, sinto muito É sério isso, cara? Fiquei de mandar, cara Obrigado, tanto com isso Depende Tem como dar uma lida pra mim, tem? Boa tarde Ander Moço, infelizmente tenho nenhuma má notícia pra você Estou lhe mandando o número de um amigo meu psicológico E eu mandei o seu número pra ele Seus exames não foram bem Infelizmente estou fora do estado Não tem como lhe dar essa notícia, pessoalmente Seu tumor, tomou, proporções de saúde Difícil Ele está lhe matando Talvez tenha um pouco mais de que... Que mês Eu sinto muito Isso aí, doutor Léo É sério? Sério mesmo? Mês de vida? Um pouco mais de um mês Caraca, cara Obrigado, tá? Tá bom Obrigado Obrigado Você pode me ajudar a pedir uma mensagem aqui? É que eu só consigo ler com óculos Eu sou muito cego, entendeu? Aí o óculos ficou dentro do carro pro rapaz que saiu aqui Eu recebi uma mensagem do meu médico Eu queria só saber o que ele mandou aí pra mim Você dá uma dita ver o que é Eu não enxergo nada sem óculos, pô Nada ou nada Eu só posso ter isso Eu só posso assim Acordar e jogar só quando não tem ninguém que vive Ou não tem nada de fazer Olha, eu vou ler Ele falou Seus exames não foram bem Infelizmente Infelizmente estou fora do estado Não tem como lhe dar essa notícia pessoalmente O seu tumor tomou proporções difíceis Ele está lhe matando Talvez tenha pouco mais de um mês de vida Sinto muito Sério? Sério que ele falou isso? Sim É porque meu óculos ficou dentro do carro que botou pro rapaz Ele levou sem querer Aí eu não enxergo nada Só pra ver o que foi que meu médico mandou pra mim Boa tarde André, moço Infelizmente tenho uma notícia pra você amigo Estou lhe mandando o número de um amigo, o meu psicólogo E mandei seu número para ele Seus exames não foram bem Infelizmente estou fora do estado Não tem como lhe dar essa notícia pessoalmente Seu tomou, tomou proporções difíceis Ele está lhe matando Talvez tenha pouco mais de um mês de vida Eu sinto muito Sinto muito Sinto muito É sério isso? É o que o doutor Léo disse É sério isso? É brincadeira mesmo? Não, moço Mas eu acho que talvez seja a brincadeira do doutor Léo Será? Aham Porque eu acho que um médico não mandaria uma mensagem dessa Porque é um antiético Que falasse um pouco Mensagem Então é um antiético Talvez vocês não reconheçam Seu canal está na net Só que eu acho que vai dar uma pegadinha Eu imaginei Eu não vou morrer Mas graças a Deus É complicado É complicado É difícil a gente falar pra alguém Dá uma nudista 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 Valeu galera Por assistir mais um vídeo do canal Tá na net Eu vou me despedindo por aqui Da cidade de Belém A gente veio gravar diretamente na cidade de Belém Valeu por assistir Não esqueça de deixar o seu legal aí embaixo Se inscrever no canal E ajuda demais a gente continuar fazendo os vídeos aqui do canal Galera, eu vim deixar um recadinho aqui rapidinho Do canal do JP O canal do JP nada mais é do canal de entrevista Igual o meu canal aí muito doido e tal Das baladas de BH Valeu galera Então acompanhe o canal do JP aqui Tá aparecendo o link por aqui assim Aparecendo o link por aqui Aparecendo outro link aqui Se inscreve Fui Valeu Mais uma pegadinha Valeu Fui Fui Fui